E olha como quase tudo na minha vida acontece assim, de surpresa, no susto, né? Fui convidada pelo... Primeiro os amigos anunciaram e depois o mestre Boi veio até minha casa oficializar o convite para que eu participasse como rainha na festa de Nossa Senhora do Rosário. Na verdade eu não sabia a dimensão, o tamanho dessa responsabilidade, dessa responsabilidade interna, dessa responsabilidade perante a uma comunidade. Eu, a princípio, tinha resistido um pouco porque eu falei assim, como que eu vou ser rainha de uma festa que eu não tinha envolvimento nenhum com a comunidade e fiquei realmente pensando assim, de ser rejeitada, né? Porque, imagina, eu falei, não, eu acho que tem que ser alguém da comunidade, eu fico como madrinha da rainha. Não, é a rainha. E aí aceitei e, com palavras, eu não sei mesmo explicar tudo o que eu vivi, tudo o que eu vivenciei e, devagarinho, assim, a maneira das pessoas como que foram me cativando, cativando, cativando o meu coração e eu, hoje, assim, lá na comunidade, lá no Córrego do Meio, lá no Casebre Cultural, eu me sinto à vontade com as pessoas de lá e aprendendo, né? Aprendendo e conhecendo um pouco, porque eu sei muito pouco, não sei quase nada, mas o que eu senti me transportou para um lugar melhor, né? E, igual o Willian disse, né? Dá-me a luta! E essa luta que eu quero conservar em mim, uma luta que possa ser levantada a paz, a alegria, ser revivida por todas as pessoas. E, como ele disse, assim, os sonhos que não puderam ser realizados, né? Perante a pandemia, eu acredito que, para esse ano, junto com as pessoas, de lá, a gente possa realizar, né? E, uma coisa, assim, que foi... Eu falei, ah, eu não quero ser uma rainha que vem aqui só no dia para receber a coroa e depois, no outro dia, para entregar, né? Eu quero que essa coroa assente em mim, na minha cabeça, no meu coração, nas minhas ações. Então, eu peço essa força à Nossa Senhora do Rosário que acompanhe esse movimento que a gente tem dentro. E, nesse movimento, a gente alugou uma casa lá, né? Juntos com o Rodrigo também, morando lá, para a gente poder ficar mais perto, para poder conviver mais. Então, para esse ano, eu acho que esse movimento vai aumentar em nós, vai crescer essa força, desse congado, essa coisa que vibra, né? Essa festa é uma festa, assim, de... Para mim, que eu vejo, assim, sentindo, é uma festa de devoção, de fé, de fortalecimento dessa devoção, dessa fé, de... Não tem, apesar... E ouvir, né? Apesar de que a voz, né? A voz é um instrumento maravilhoso. E ouvir o congado, cantando, dançando, traz uma... Eu não sei explicar. Vibra em nós. Eu mesmo, hoje, eu falei com o meu companheiro, o Ivo, que, assim, quando eu fecho os olhos, eu parece, assim, que eu estou lá, vendo tanta cor, tanta força, tanta energia. Eu falei assim, eu não sei, eu acho que eu estou no céu. Teve momentos ontem, né, lá na festa, com os cânticos, né, com... com as chamadas que eles trazem para o nosso coração. Eu falei, eu, às vezes, eu não acredito. Eu falei assim, será que eu mereço mesmo? Eu tenho feito por merecer para estar aqui assistindo a tudo isso? E ainda a oportunidade de ser simbolicamente coroada, mas eu que sempre gostei tanto de coroar a Nossa Senhora, e agora, hoje, estou aqui sendo coroada nessa festa de amor, de devoção, de fé, de esperança. Então, eu quero poder, como eu disse também, trabalhar mesmo as crianças. Eu senti falta de mais crianças. A Cris falou das mulheres, mais mulheres, mais crianças, para alegrar ainda mais, para fortalecer as raízes, porque, na roda de conversa, vendo mestres, né, vários mestres presentes, mas hoje os que são presentes aí, na live, é o mestre Farinhado, o mestre Willer, que são pessoas que eu admiro à luta, que abraçam várias causas humanas. Então, eu aceitar, né, ter aceitado ano passado, eu sabia que eu estava rodeada de pessoas que querem, têm um querer parecido com o que eu quero também. Então, isso fortalece, isso, precisamos, assim, juntar as forças dessa raiz, né, porque essa história toda que traz, traz isso, traz o passado, os antepassados, traz o presente, traz o futuro. Música Música Música